Marcelo, às vezes, cobra fechadinha, ele fez o levantamento, mas subindo pra fazer o corte, tirando de lá o Regal. Ela fica na esquerda, a palma da tia, corta de cabeça, ela dá a volta do Marcelo, perdeu uma nasquinha, mas com a banha da mira, despacha pela dali. Música 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 Música